10 crenças budistas básicas. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária 106. Para você saber mais sobre os nossos recados, aproveitar mais ainda esse conteúdo, eu vou sugerir que você leia a descrição desse podcast, que lá eu tenho alguns recados e links úteis para complementar esse episódio. Para você que está chegando e está querendo conhecer mais sobre o budismo, eu vou trazer aqui 10 crenças do professor Alex Berzin, compartilhou esses ensinamentos, e aí a primeira é assim, todos gostariam de ter uma vida mais feliz, mas poucos sabem o que isso significa e o que faz e o que fazer para alcançar a felicidade. Olha que interessante, todos querem ter uma vida feliz, mas ninguém sabe, ninguém não, poucas pessoas sabem no mundo o que significa mesmo a felicidade. felicidade, né? E como fazer para alcançar. Então, no budismo se fala muito sobre felicidade. E aí, basicamente, pelo que eu já estudei, meus mestres dizem, é que felicidade é um estado de ser, né? É você estar bem, você estar em paz. E hoje em dia as pessoas associam felicidade com comprar coisas, aquela sensação rápida de quando você compra algo, aí passam poucas horas e você já precisa comprar mais uma coisa, né? Então, isso não é felicidade. E aí, por exemplo, uma coisa que gera felicidade em nós, contentamento. Quando você está feliz, quando você está contente, quando você aprecia tudo de bom que você já tem, isso gera felicidade. Por quê? Porque você vai estar em paz. Porque senão a gente cria uma mente gananciosa e apegada, carente de querer coisas, né? E a gente fica olhando só para o que está faltando. Isso gera infelicidade. felicidade. Quando você começa a observar, apreciar, estar contente, né? Ter contentamento com o que você já tem, isso vai te gerar felicidade. Porque você vai olhar para o que tem e não para o que está faltando. Isso gera um bem-estar, uma paz. Crença 2. Nossas emoções e atitudes influenciam a maneira como nos sentimos. Então, a gente vai procurar fazer coisas positivas e vai abandonar as coisas negativas. Assim, a gente vai ser feliz. Então, aqui, basicamente, está falando sobre o karma, né? E karma não tem nada a ver com... Karma... Às vezes, as pessoas comentam assim... Aquela pessoa é meu karma. Acho que a palavra karma é alguma coisa negativa. Mas a palavra karma significa ação. Então, quando fazemos ações virtuosas, positivas, nós colhemos coisas positivas e virtuosas. Quando a gente planta coisas não virtuosas e negativas, a gente vai colher isso também. Negativas e não virtuosas, né? Ponto 3. Emoções perturbadoras, como raiva, medo, ganância e apego, acabam com nossa paz de espírito e autocontrole. Se treinarmos, podemos deixar de ser controlados por essas emoções. Então, no budismo, a gente tem muitas técnicas para você... Métodos mesmo, claros, para você lidar com a raiva, ganância e apego. Todas essas questões. E aí, é preciso praticar para aprender a lidar com isso e domar essas coisas, essas emoções, sentimentos, pensamentos e não ser domados por eles. 4. Agir compulsivamente. Por raiva ou ganância, nos traz problemas e infelicidade. Se treinarmos, podemos aprender a relaxar, pensar claramente e agir com sabedoria. E o que é agir compulsivamente? É sem controle nenhum e de uma forma muito tendenciosa. Você vai reagindo, né? Porque você não sabe domar suas emoções, sua mente. Você vai, de uma forma compulsiva, praticando aquelas coisas negativas. E aí, a coisa vai se tornando um hábito. E aí, isso vira uma compulsão. Você vai fazendo e vai fazendo e vai só se prejudicando e se afundando cada vez mais. E aí, é preciso treinar também a mente. Então, se você ouvir aqui os podcasts, eu recomendo muito que você ouça do 100 para frente, que já está muito mais redondo, já está com uma qualidade melhor. Eu já consigo trazer os temas e explicar, compartilhar esses temas do budismo de uma forma mais clara, mais objetiva. Então, você pode treinar a sua mente para você não ser domado pelos seus pensamentos, emoções e sentimentos. Mas você domar eles para você ter uma vida mais feliz, estar mais tranquilo. O ponto 5. Então, mais uma vez, é necessário treinar essas emoções. É necessário treinar esses pontos. Porque sem treino, não tem como desenvolvê-los. Item 6. O comportamento, crença 6. O comportamento e pensamento egocêntrico e egoísta nos afasta dos outros e nos traz infelicidade. Se treinarmos, podemos eliminá-lo. E é engraçado, eu postei no Sobre o Budismo duas frases que as pessoas ficaram confusas. Porque assim, uma diz que você precisa olhar para si e se trabalhar. E a outra diz que se você olhar para si e se trabalhar, você tem uma mente perturbada, você provavelmente não é feliz, você é muito egoísta. E aí, uma pessoa, literalmente assim, me mandou uma mensagem, ah, vocês estão muito contraditórios. E quando eu comecei a estudar o Budismo lá em 2011, eu também ficava super confuso. Eu ficava assim, poxa, uma hora o Budismo fala que a gente tem que olhar para dentro de si, tem que se trabalhar, trabalhar as próprias emoções, a mente. E aí, tem que olhar para si, né? Só que aí, num outro momento, o Budismo fala que você tem que ajudar os outros, pensar nos outros e parar de pensar em si. Porque isso é egoísmo, isso nos faz sofrer. Eu fiquei, poxa, mas não estou entendendo. O que é para fazer? É para cuidar de si ou é para olhar para os outros? Aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, vai estudando, vai praticando. Aí a gente começa a entender um pouquinho. E não só entender, a também colocar em prática. E aí, eu descobri o que isso significa. Basicamente é assim, você primeiro, qual que é o primeiro passo? Você se melhorar, purificar as suas ações negativas, purificar a sua mente, domar a sua mente, suas emoções. Então, você precisa fazer esse trabalho interno, dentro de você. Para quê? Não é por uma questão egoísta, que é para você apenas ser um ser humano melhor e ter uma vida boa. É aí que tem o pulo do gato. Você vai olhar para si, trabalhar você mesmo, trabalhar, domar as suas emoções, sua mente. Para quê? Para beneficiar os outros. E daí sim, olhar para fora e ajudar os outros. Você não vai olhar para dentro de si, para você, sozinho, de forma egoísta, se dar bem na vida, estar feliz, estar em paz. Não é esse o ponto, não é esse o objetivo. É o olhar para si, trabalhar a si, com a motivação de ter a capacidade de ajudar as outras pessoas. Então, se você olha para si, cuida de si, tem amor próprio, apenas para benefício próprio, isso é egoísmo. Mas se você trabalha a si, para beneficiar os outros, aí você vai gerar felicidade. Não vai ser um processo egoísta. Crença 7. Reconhecer que todos estamos interconectados e que nossa sobrevivência depende dos outros. Abre nosso coração e mente, nos ajuda a termos mais consideração pelos outros e nos traz felicidade. Isso ficou bem claro, nós estamos conectados. A roupa, se você acha que você é independente, então tudo o que você não fez, você joga fora. Ou doa para alguém. Eu já falei sobre isso aqui. Tudo o que você consegue observar e tudo o que você usufrui, não foi você que fez. Você está interconectado com a terra, com o sol, com a chuva. Você já escreveu em uma folha de papel? Para o papel poder estar aí na sua mesa ou no seu trabalho, onde quer que seja, precisou da terra. E aí, na terra, a gente planta o quê? Uma árvore ou outras coisas de comer. Plantou uma árvore, se só plantar, se tiver só a terra, a árvore não cresce. O que precisa para crescer? Precisa de oxigênio, precisa de sol, precisa de chuva. Precisa de cuidar, cultivar aquela árvore que você plantou, aparar alguns galhos. Aí, precisa de uma pessoa para plantar a árvore. Precisa do sol, precisa da chuva. Então, olha, se a gente parar realmente para pensar, as pessoas têm um processo muito engraçado. As pessoas ficaram tão acostumadas com o processo de consumo mesmo. A gente já não está nem mais aí para o que está fazendo. A gente quer uma coisa, a gente vai no mercado, pega da prateleira, paga, chega em casa, consome, joga fora. E a gente começa a transportar essa mente para as nossas relações. A gente conhece uma pessoa, usa ela, não serve mais, descarta, próxima. Usa, descarta, não serve mais, próxima. Por quê? Porque a gente desenvolvesse uma mente muito consumista. Se a gente desenvolvesse uma mente de apreciar e entender que a gente está tudo conectado, a gente ia querer ver todo mundo bem. E não usar as pessoas para o nosso... Alguns podem pensar, ouvi, você pode dizer, mas eu não uso as pessoas. Ah, então, começa a observar a tua motivação quando você conhece alguém. Você quer que ela te faça feliz, você quer uma pessoa que te ajude em tudo. Você está querendo, querendo, querendo. Você não está oferecendo, você não está nem pensando no bem-estar do outro. Você não está nem pensando em potencializar as qualidades do outro. Então, voltando aqui sobre a interconexão e também tudo isso está interconectado, esses assuntos. Tudo o que você faz, tudo o que você... Se você entra numa casa, num prédio, não foi você que fez. A sua comida dependeu da terra, da chuva, do sol, de pessoas plantando, cultivando, colhendo, levando até o mercado para você ir lá na prateleira e pegar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Só que se não tiver esse processo interdependente de todos os seres, não tem, você pode ter bilhões e bilhões, mas se não tiver ninguém fazendo, como é que você vai comprar? Já parou para pensar nisso? Então, observa mais esse processo que ele é importante. Começa a dar valor em cada coisa que você tem, em cada pessoa, em cada relação, procurando entender que está todo mundo conectado e que se os 7 bilhões de pessoas estiverem felizes no planeta, você vai estar feliz. Então, continuando, a oitava crença. A maior parte do que percebemos a nosso respeito e a respeito dos outros são projeções fantasiosas baseadas em confusão. Quando acreditamos que nossas projeções correspondem à realidade, criamos problemas para nós e para os outros. O que isso significa? O que você acha das pessoas, das experiências, do mundo, se você acha uma pessoa chata, legal, boa, feliz, alta, baixa, isso não tem nada a ver com a realidade. É só a tua forma de perceber a realidade, não é o real. É a tua forma. Então, não tem como falar sobre realidade. A gente usa muito a palavra realidade. Mas, na realidade, tudo o que você vê, sente, fala, todas as experiências, não é o que as coisas são. É o que você acha que elas são. Porque, por exemplo, se você vira para alguém e fala você é chato porque você fez tal coisa, ou você é legal. Aquela pessoa não é nem chato nem legal, porque você achou naquele momento ela chata. Só que outra pessoa, 20 minutos depois, encontrou com ela e acha ela uma pessoa legal. Então, a gente fica projetando um monte de coisas no mundo, de valores, e achando que o mundo é assim assado, mas, na verdade, o mundo não é nada. Nem assim, nem assado. O mundo é o que a gente acha que ele é. E outra pessoa vai achar que o mundo é diferente. Então, a maior parte do que percebemos ao nosso respeito e a respeito dos outros são projeções fantasiosas baseadas em confusão. Crença 9, penúltima. Com a compreensão correta, podemos nos livrar da confusão e enxergar a realidade. Isso nos dá calma e sabedoria para lidar com os eventos da vida. Então, quando ele diz compreensão correta, ele está dizendo sabedoria. Para a gente ter uma vida mais equilibrada, mais saudável. Sem sabedoria não tem como, porque senão a gente fica agindo a partir da nossa confusão interna. E aí tudo dá errado. O que é essa confusão? A gente não entende as coisas como elas são. Eu já falei isso aqui no podcast várias vezes. A gente acha que as coisas são de um jeito, mas, na verdade, a gente está só projetando esses valores. A gente vai comer uma coisa e isso é gostoso, aí a gente come outra coisa e isso é ruim. As coisas não têm o valor de ruim ou bom, gostoso ou não gostoso. Quem projeta esses valores somos nós. E quando a gente está consciente de que é a gente que projeta esses valores, a gente está em um momento de sabedoria, de iluminação. E quando a gente está inconsciente de que é a gente que está dando esses valores, a gente sofre, a gente cai em sofrimento, porque a gente não entende a realidade como ela é. E o último, a última crença é assim. Nós trabalhamos para ser pessoas melhores é um desafio para toda a vida. Nos trabalharmos para ser pessoas melhores é um desafio para toda a vida, mas é a coisa mais significativa que podemos fazer por ela. Ou seja, nós vamos nos trabalhar para ser uma pessoa melhor com... E aí, no geral, se para aí, né? Ah, você tem que gostar mais de si, você tem que ter autoconfiança, etc. Isso é o que se diz normalmente aí no mundo. Só que a gente tem que ir um pouquinho além. Com a motivação de beneficiar você mesmo e os outros. As pessoas ao seu redor, todos os seres. Porque senão fica uma coisa... Você vai se trabalhar, ter confiança só para você. Isso é ego. Isso é autocentramento. Você está autocentrado. E era isso que eu queria compartilhar essas 10 crenças. Você pode anotar, fazer um esqueminha no papel que está tudo conectado, né? Tudo que você vê, fala, sente, as coisas que você usa, a sua roupa, o seu alimento. A gente está tudo conectado. Estamos todo mundo junto nesse processo. E aí a gente vai se trabalhando, aplicando esses ensinamentos no dia a dia, treinando a nossa mente para a gente ser um ser humano melhor. Esse é o grande objetivo. Para a gente ajudar a gente, ajudar todos os seres. Porque isso dá significado para a nossa vida. E eu sou um exemplo vivo disso, né? A minha vida tem significado por esse trabalho que eu faço com o Sob Budismo. Porque isso ajuda muita gente. E não é mérito meu. Eu sempre falo e sempre falarei. O mérito são dos meus mestres e dos ensinamentos do Buda. Sem eles, esse trabalho não estaria aqui até agora. Então, eu dedico todos os méritos a eles. Dedico todos os méritos desse trabalho para o bem-estar, benefício das pessoas. Para a iluminação das pessoas. Para que todo mundo também possa ter essa capacidade que os meus mestres têm, que os ensinamentos têm, de beneficiar as pessoas genuinamente. Então, gratidão. Até o próximo podcast Iluminação Diária. Transcrição e Legendas Pedro Negri